Todo mundo chorou quando morreu Sergião Mas quem podia imaginar que ia morrer também o filho de malvadeza Durão A morte é um bichinho safado que não respeita ninguém A todos ela carrega, com ela não tem em 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 E um trator quando cai do céu, o buracão que ele faz Não é nada comparado ao enfarte de rapaz E um governo sem coração e sem pulmão não governa É um Clinton sem tesão, é um saci sem a outra perna E se for pra ficar parado, feito um fusca estacionado, sem sair do lugar Manda buscar o Itamar Agora se for pra seguir em frente e mostrar pro resto do mundo Vai fundo que atrás vem gente Vai trabalhar vagabundo A filosofia de Tancredo é o que nos norteia Pra que fazer plano se depois acaba entrando areia Não se pode ter na vida tudo aquilo que se pretende Por isso com vocês, muda Brasil Tancredo Segredo Jazz Band Está provado nem toda a história, termina sempre no happy end Já nos ensinava o Salvador do Salvador, além de Enquanto tem uns troços que dão certo, tem uns que depende Benquinho, risca, fósforo usado, pra ver se acende E numa economia de mercado, tudo se vende Nós, por exemplo, muda Brasil Tancredo, Jazz Band E numa economia de mercado, muda Brasil Tancredo, Jazz Band Está provado nem toda a história, termina sempre no happy end Já nos ensinava o Salvador, além de Enquanto tem uns troços que dão certo, tem uns que depende Benquinho, risca, fósforo usado, pra ver se acende E numa economia de mercado, tudo se vende Nós, por exemplo, muda Brasil Tancredo, Jazz Muda Brasil Tancredo, Jazz Muda Brasil Tancredo, Jazz Band